A carta, inclusive, nós estamos fazendo uma reflexão, que é a carta dos catadores, das catadoras e catadores de material recicláveis, que é uma carta que pauta os candidatos, os candidatos a todos os candidatos, e essa pauta está difícil de incorporar, a gente não está vendo esses caras... Não aparece um plano de governo de ninguém aí, de nenhum candidato. Não aparece, os caras não chamam a gente para conversar, nós estamos falando de uma demanda de mais de 800 mil catadores, de forma específica em São Paulo, 30 mil catadores, e a gente não consegue avançar. Então, a gente está dizendo, inclusive, nessa carta, reafirmamos o nosso compromisso com o povo brasileiro, Vimos a vossa senhoria requerer o vosso compromisso com a inclusão social e econômica dos catadores e catadores de material recicláveis, a partir da reivindicação que tragam justiça à reciclagem, dando prioridade ao ser humano, frente aos resíduos, através do cumprimento das leis. Quais são essas leis, Eduardo? Tem a lei da questão da prestação de serviço, a nível federal já tem a lei, fazem as leis estaduais e municipais, que são a lei da prestação de serviço dos retos sólidos. Tem a política nacional de resíduos, também, que acaba, que a gente está lá dentro e que muitas vezes não é respeitado, que está dizendo a política nacional de resíduos e a gente quer que ela seja implementada. Exato. Exato, porque nós temos várias, nós temos a política nacional de resíduos, que é a política macro, né? Macro. Tem uma política nacional de saneamento e tal, que ela nos garante, né? E a contratação, né? Porque ela dá, faz uma alteração na 866, que é uma política de saneamento, né? É uma política de contratação de licitações, né? Que ela garante que os catadores sejam contratados sem precisar passar por licitações. É, no processo de licitação, exatamente. Então, a gente tem um acarboço que precisamos, na verdade, de vontade política. Para que ela aconteça. Que esses políticos, de fato, possam, né, fazer que ela venha a acontecer, né? Inclusive, tem uma parte do documento que diz o seguinte, olha só. 90% dos resíduos recicláveis usados no nosso corpo como principal força matriz é, vem da fonte dos catadores, né? 90% da produção, né? Da reciclagem e vários estudos, né, apontam que a reciclagem, a cadeia da reciclagem, ela vem de nós. Né? Nas nossas organizações, nas cooperativas, do nosso, né, do nosso... E aí, nesse caso, né, a política pública, no ponto de vista de ser uma política que apoia os catadores, tanto nas prefeituras, quanto também na indústria, né? Porque a gente tem uma questão também, que é importante, Eduardo e Mônica, né? Que é a questão da logística reversa, né? Essa logística reversa, na verdade, as empresas precisam cada vez mais se responsabilizar, né? Pela sua... Pela fabricação dos seus produtos, né? Pela... Aquilo que elas jogam no mercado, né? E aí, a nossa discussão quanto os catadores é o quê? Nós queremos ser pagos, também via pela empresa, pela limpeza que nós fazemos, né? Por ela, né? Exatamente. Né? Catadores e mobilização, unidos iremos resistir, com trabalho e organização, a nova sociedade construir... E aí, a sua rua? Tem... 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 Tem...